Torço que o Neymar possa, assim, conquistar o que eu conquistei na seleção, né? E principalmente ser campeão do mundo pela seleção, porque o talento que ele tem é uma pena um dia parar de jogar futebol e não ser campeão do mundo, né? E melhor do mundo com as qualidades que ele tem e seria uma pena pra ele, né? É claro que o dinheiro é importante, a fama é importante, tudo que ele conquistou é importante, mas fica marcado pra ele ser campeão do mundo, ser melhor do mundo. Isso pelo talento que ele tem, né? Seria uma pena ele não conquistar. Rivaldo, boa tarde, prazer falar contigo aqui. Queria começar, por favor, falando de seleção brasileira, né? A gente até estava comentando isso agora. A sequência é boa, né? São 11 jogos já, sem perder. O time dá a impressão que confia bastante no Tite, né? Começa a apresentar algumas variações táticas. Queria saber, como é que você tem visto a seleção e já, quem sabe, projetando pro ano que vem, pra Copa do Mundo, como é que você tem visto as nossas chances de como? O Brasil tá no bom caminho, né? No bom caminho, com um treinador que tem uma experiência já de Copa do Mundo, alguns jogadores também já participaram de Copa do Mundo, outros não. Estão disputando a Copa América, estão indo bem. E espero que possa chegar uma final e possa pegar a Argentina, né? Pra ser um grande teste com a Argentina, mesmo sabendo que a Argentina não tá essas coisas todas, né? A gente sabe que tem o Messi e tal, mesmo se classificando já também com 10 pontos. Mas a gente sabe que não é aquela Argentina de antigamente, o Messi com 34 anos aí brigando pra conquistar um título pelo seu país, né? Uma Copa América e pensa em disputar uma Copa do Mundo e também tentar ser campeão. Mas o Brasil, vejo que tá no bom caminho, um bom caminho e tem tudo pra chegar a uma final e ser campeão. E até uma discussão, a gente até chegou a comentar também, uma discussão atual sobre essa seleção é a necessidade ou não de enfrentar seleções europeias também, durante essa preparação pra Copa do ano que vem. O Brasil não enfrenta um europeu desde 2019, um pouco mais de dois anos já, foi a República Tcheca. Você acha que é necessário jogar contra essas seleções? Tem alguma diferença que você vê dentro de campo, assim? Futebol hoje é tão globalizado, né? Mas queria ouvir a tua opinião sobre isso. Faz diferença prática? Se tem possibilidade, seria muito bom, né? Jogar com seleções fortes, seleções que são favoritas pra um mundial, né? Seleções da Europa, uma Espanha, uma França, uma Suíça, uma Holanda. Seleções fortes que têm tradições, né? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe também que tem um problema da pandemia, que não tá podendo ter esses jogos. E se tem possibilidade, com certeza. Eu gostaria que a CBF marcasse alguns jogos antes de um mundial, dois, três jogos, para que a seleção possa jogar jogos difíceis, né? Fora de casa, para sentir exatamente como é que é o mundial, né? Enfrentar as seleções consideradas fortes, favoritas para uma Copa do Mundo, né? Seria fundamental para o Brasil, jogos assim com seleções da Europa, né? Como eu digo sempre, né? Uma Eurocopa é um mini mundial, né? Então, essas seleções estão preparadas para o Mundial, porque é totalmente diferente de uma Copa América, né? Você vê, é muito mais forte do que uma Copa América, né? Porque o Brasil tá sobrado nessa Copa América, junto com a Argentina. As duas seleções que praticamente vão, sempre estão praticamente classificadas para um Mundial. Então, são superior sempre, né? Então, seria muito bom que o Brasil tivesse possibilidade de jogar com algumas seleções da Europa. É, ou até o formato é diferente, né? O formato da Eurocopa lembra um pouco a Copa do Mundo também, na fase de grupos, então... Queria partir um pouco para o extra-campo aqui, na CBF também. Existe uma espécie de turbulência, né, na entidade, desde o afastamento do presidente Rogério Caboclo. E nessa Copa América houve um posicionamento dos jogadores também, que foi, de alguma forma, inédito, né, nos últimos tempos, assim. Eu queria... Existe uma insatisfação deles com o próprio presidente, enfim. Isso foi bem, bastante noticiado. Eu queria te ouvir como você vê essa situação toda, mas principalmente como ex-jogador, tua experiência de grupo ali, de convivência com outros jogadores, se esses assuntos impactam de alguma forma. Como é que eles entram para esse grupo de jogadores, assim? Não, esse atrapalha, né? Atrapalha um pouco, né? Acho que se a CBF tivesse tudo organizado, seria bem melhor para os jogadores, né? Então, como está numa situação, na turbulência, a CBF está passando por um momento difícil. É claro que isso chega nos jogadores, os jogadores ficam um pouco chateados com as coisas de fora que estão acontecendo, trazendo para dentro. Isso atrapalha, atrapalha o trabalho do treinador. Mas no final foi resolvido, os jogadores decidiram jogar, estão jogando, estão indo bem. Acho que os jogadores têm que jogar. Acho que aconteceu isso em 2001. O problema que passava na Colômbia, isso, tudo e tal. E eu já vinha a muitos jogos jogando pelo Barcelona. E conversando com o Filipão, ele me deu férias. Eu fui de férias, não participei da Copa América de 2000 e 2001. Me preparei, voltei para o Barcelona depois. Depois que fiquei de férias, descansei e pensei no Mundial, né? E as coisas saíram bem, né? E o Filipão levou outros jogadores, descansou algum. Então, poderia ter acontecido isso. Alguns jogadores, caso não queira, jogadores que já está praticamente... Que o treinador sabe quem vai para o Mundial, já sabe alguns. Que poderia dar um descanso para um, descansar. Competições da Europa complicadas, pandemia. Poderia ter dado descanso para um. E pensar já no próximo ano, né? Mas saiu muitas coisas, muitos boatos, muita coisa. Joga, não joga. Mas no final, os jogadores decidiram jogar. Jogaram, estão indo bem. Isso é o mais importante, né? Não adianta a gente voltar no que foi falado lá atrás. O importante é que já passou. Eles estão jogando, jogando bem. E agora é tentar conquistar esse título que é importante. Dar confiança para a seleção, para o treinador, para os jogadores. E todo mundo está buscando o seu espaço ali para tentar disputar uma Copa do Mundo. Acho que é inevitável, talvez, falar de seleção brasileira, sem falar do Neymar, né? O Camisa 10 atual tem desempenhado bem em diversas posições, né? Mas eu queria focar a pergunta no desempenho dele por dentro, assim, como o Camisa 10 mesmo. Que acho que vem bem a calhar na conversa contigo. O Neymar parece mais maduro, com uma visão de jogo melhor, de quando era mais jovem. Na tua opinião, o que o Neymar pode agregar jogando ali por dentro, naquela faixa central do campo? É, ele tem criatividade, ele pensa rápido, tem visão de jogo, para poder tocar uma bola para um atacante, deixar um atacante na cara do gol. Então, é uma posição muito boa para ele, né? Porque ele tem essa característica de um 10 mesmo, que às vezes joga com um 10, mas ele joga muito enfiado como atacante. Ele, vindo para dele jogar como um 10, ele tem essa característica de jogar como um 10, de deixar seus companheiros na cara do gol, os atacantes, e tem bons atacantes. E também fazer gol. Eles têm chegada na área para fazer gol. Então, ele pode deixar jogadores na cara do gol para fazer gol. E tem a sua chegada, que é um jogador que se acostumou a fazer gol, né? Então, isso é muito importante para ele também. Uma posição ali por trás, porque ele tem uma visão, uma grande visão de jogo, né? Então, isso é uma posição, a posição do Neymar ali, com a experiência que ele já tem, e já é totalmente diferente. Hoje já está mais experiente, então ele mudou muito, né? Então, ele pode fazer esse 10 tranquilamente ali, e dando aquele espaço dele, que ele tem, como já falei, né? Tem uma grande visão de jogo. Tem uma bola dividida aqui sobre o Neymar para você. Você acha, de lá na lata, assim, você acha que o Neymar, no auge dele, talvez a gente esteja presenciando nessa última temporada, foi bem boa. O Neymar, no auge dele, joga melhor do que você jogou no seu auge, você acha? Tem alguma comparação? Olha, eu não gosto de fazer, assim, nenhum tipo de comparação, né? Porque não tem como, né? A gente tinha que saber se eu estivesse jogando na mesma época, né? Porque é diferente, são outros jogadores, outra maneira de jogar, outro... Só que eu fui feliz da maneira que eu joguei, do jeito que eu joguei, e o Neymar também é a mesma coisa, né? Eu torço que o Neymar possa, assim, conquistar, assim, o que eu conquistei na seleção, né? E, principalmente, ser campeão do mundo pela seleção, porque o talento que ele tem é uma pena um dia parar de jogar futebol e não ser campeão do mundo, né? E melhor do mundo, com as qualidades que ele tem, e seria uma pena para ele, né? É claro que o dinheiro é importante, a fama é importante, tudo que ele conquistou é importante, mas fica marcado para ele ser campeão do mundo, ser melhor do mundo, isso pelo talento que ele tem, né? Seria uma pena ele não conquistar. Parece, né? Às vezes, se pergunta, né? Mas isso não importa, importa sim para um jogador, depois o tempo passa e você sabe que tinha tanto talento e não conquistou isso, né? Isso vai ficar um pouco, é que nem o Messi não ser campeão do mundo com a Argentina, né? O que ele conquistou pelo Barcelona, ele é ídolo do Barcelona e tal, mas se for perguntar na Argentina entre ele e o Maradona, todos vão dizer Maradona, porque Maradona conquistou pelo seu país, né? O Messi, se perguntar Messi ou Maradona lá em Barcelona, todos vão dizer Messi, isso é normal, né? Então, o Messi queria ter a oportunidade de conquistar no Barcelona e no seu país. E o Neymar, a mesma coisa, né? Os clubes que passam, ele sempre destaca, e na seleção ele destaca, mas esse título de campeão do mundo é algo muito especial para qualquer um grande jogador, e como ele é um grande jogador, um jogador que eu admiro, eu gostaria muito que ele conquistasse esse título de ser campeão do mundo e melhor do mundo. Legal que você levantou essa bola do Messi e do Barcelona, porque ninguém ainda sabe com certeza se ele vai renovar com o Barcelona, né? Hoje, talvez, na notícia de que talvez seja nove, mas, enfim, ninguém tem certeza ainda. Enfim, acho que na tua posição, um jogador histórico do clube e tudo mais, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, assim, sobre o futuro dele. O que você acha que, na posição dele, o que você faria, talvez? Ficaria no Barcelona? Tentaria outro clube? O que você pensa sobre essa? Eu acredito que ele está esperando um pouco mais, né? Um pouco mais, o que é que o Barcelona vai fazer, o que é que o Barcelona vai trazer de jogadores para ajudar ele, né? Porque ele é o Messi, com 34 anos, é totalmente de um Messi de 25 anos, né? As coisas vão mudando, cada ano as coisas não vão ser muito mais fáceis para o Messi, né? Mas a pressão é a mesma, né? A pressão é a mesma da imprensa, de todos, achando que o Messi pode fazer 50, 60 gols por ano, com 34 anos, com 35. Então, isso ele vai dizer, opa, eu tenho que saber quem é que vai me ajudar para que eu possa render o que eu rendia antes, ou pelo menos 80%, 70%, mas eu não sou o mesmo garoto, eu já estou com 34 anos. Então, eu acredito que ele está esperando um pouco mais para saber, né? Para saber qual é a decisão, se volta para o Barcelona, se ele, o que ele não quer, eu acredito, é ir para o Barcelona e queimar um pouco a sua imagem no final da sua carreira, né? Então, ele quer ir para ser o Messi e fazer a diferença, fazer algo espetacular pelo clube. Então, isso depende da diretoria, do presidente, né? Saber qual é os jogadores que vão vir, se o Barcelona vai estar forte ou não, ou vai ser aquela mesma pressão no Messi com 34 anos, ah, o Messi não jogou nada, o Messi é o Messi. Não, então, isso aí, eu acredito, junto com o seu pai, seu empresário, ele pode estar pensando nessa situação também, né? Não, sem dúvida. É uma novela, a gente deve ter um desdobramento. Mas eu gostaria, gostaria que ele voltasse, né? Eu gostaria que ele voltasse, porque ele tem toda a sua história dentro do clube, é uma história linda que ele tem. Então, até já falei em outras entrevistas minhas, que se caso eu tivesse de ficar, tem que fazer um contrato com o Messi, não só por dois, três anos, né? Depois que terminasse sua carreira também, que o Messi seja um patrimônio do clube, é um jogador que traz recurso para o clube, né? Então, não pode ser um contrato de dois, três anos. Tem que ser um contrato que o Messi, mesmo sem jogar, com a história dele, com tudo que ele conquistou, ele é um jogador que traz muitos patrocínios para o clube. Então, poderia ser um contrato de dez anos, tantos anos como jogador e tantos anos dentro do clube, com a sua imagem, né? Então, ele poderia ser ideal um contrato assim com o Messi. A gente, nas últimas semanas, viu alguns casos de jogadores indo para a festa, né? Festa noturna, até algumas aglomerações sem máscara e tudo mais. Até para citar o Palmeiras, que até foi o clube que você passou, teve o caso do Patrick de Paula lá e do Lucas Lima também, os dois em aglomerações sem máscara e tal. Não estou pedindo para você falar nominalmente sobre eles, mas acho que tem um debate aí também de escolha individual e risco coletivo, né? Tanto no elenco de futebol, uma possível transmissão e tal, tanto para outra pessoa fora de futebol e tudo mais. Eu queria saber como é que você enxerga esses episódios, assim, do ponto de vista da responsabilidade de um atleta, também com os companheiros e também durante a pandemia. Eu acho que cada um tem que ser responsável, né? E o próprio clube também, se determinar, né? Tem que... Com certeza o clube tem a determinação para cada jogador, né? Diz os jogadores que isso não pode fazer para todos os jogadores. Então, se o jogador faz algo que não seja ali, não está sendo correto com o clube, né? Então, eu não sei que tipo de punição ele pode ter, né? Eu acho que, às vezes, quando se faz coisas e sabe, as coisas acontecem, eu acho que, com certeza, o clube vai mutar um jogador que não está cumprindo o regulamento, né? Então, o jogador tem que seguir o regulamento, né? Regulamento do que se está pedindo, né? Então, se o clube está pedindo que não saia, que não faça isso e tal, então o jogador tem que respeitar. Vocês são ídolos, né? São exemplos, né? Para o resto da gente, assim. Tem também uma questão simbólica, né? Não sei se você concorda. Como é que você pensa sobre isso? Do ponto de vista do exemplo, assim? Tudo depende, né? Tudo depende da... Tudo depende, né? Claro que a gente é exemplo, mas tudo depende de cada pessoa, né? Isso depende da pessoa, né? Cada um sabe os seus riscos, da sua responsabilidade. Então, cada um sabe dos seus riscos, sabe? Tem que ser uma coisa individual, né? Cada um tem que saber o que é melhor para si próprio. Vamos lá. Amém.